Música Ganhe músculos de forma prática com a Albumina Tabs da Peter Food um suplemento proteico produzido a partir da clara do ovo desidratada riquíssima em proteínas de alto valor biológico que fornece aminoácidos indispensáveis ao organismo para o crescimento e desenvolvimento dos músculos além de atuar na regeneração dos tecidos a Albumina Tabs da Peter Food oferece todos esses benefícios em formas de tabletes para facilitar seu uso e transporte sem perder a qualidade pare de perder tempo e compre a sua Albumina Tabs da Peter Food